Para você que está sempre ligado, atenção, os novos valores do seguro-desemprego já começaram a vigorar a partir de hoje. Então, se você está desempregado, está aí, é claro, sendo atendido pelo seguro-desemprego, os novos valores já começam, então, a ser aplicados. A cada ano tem essa mudança desse benefício, conforme também se tem a modificação do valor do salário mínimo. Vamos fazer o seguinte? Vamos entender melhor, então, como ficam agora os novos valores na reportagem aqui no JR23. Os valores acompanham o salário mínimo e foram reajustados com base no INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Cada faixa salarial tem uma regra específica. Para quem ganhava até R$ 1.968,36, a parcela será o salário médio multiplicado por 0,8. Quem recebia entre R$ 1.968,37 e R$ 3.280,93 tem que multiplicar R$ 1.968,36 por 0,5 e depois soma R$ 1.574,69. Quem ganhava acima de R$ 3.280,93 recebe o teto de R$ 2.230,97. R$ 2.380,97.